Olá pessoal, aqui é Alexandre Castro, hoje é 24 de 6 de 2014. Vamos analisar para o EURSD. EURSD, já há semanas, nós estamos buscando compra e alguns setups de compra. Um padrão que foi formado nesse nível de 786, 886. Nós vimos buscando compra nesse nível e nesse nível. Para quem não entrou ainda, isso é uma operação a longo prazo. Nós temos alvos bem interessantes, depois nós vamos ver os alvos dessas operações. Bom, mas no dia de ontem, analisando, observei aqui a formação de uma figura. É um diamante, uma figura não muito comum de ser formada pelos preços. E ela tem uma alta confiabilidade na sua formação. Nós podemos ajustá-la melhor aqui, essa sombra aqui acabou. Ok, onde nós temos uma consolidação, um aumento da volatilidade e depois uma nova consolidação. O nosso setup aqui é o rompimento, ou a parte superior, que é a nossa expectativa, ou o rompimento inferior. O diamante é uma figura de impulsão. Normalmente, o seu alvo, nós pegamos essa projeção maior do diamante, jogamos a níveis superiores aqui. Vamos colocar o fibra aqui, mais ou menos aí, a nível de 61. Aí nós vamos ter uma zona interessante aí, de resistência, que seria o nosso alvo dessa operação. Temos que aguardar, então, o fechamento acima. De uma forma mais agressiva, nós podemos pegar aí a H4 ou H1, aguardar o fechamento, para não ter um fechamento no diário que deixe o nosso trade com risco muito grande. Então, para reduzir esse risco, só que nós entrando de uma forma mais agressiva, aguardamos o fechamento aí, por exemplo, em H4. Fechou em H4, ou H1, fechamento acima. Ok, vamos colocar. Fechamento acima, no rompimento, com o stop, ou no candle, ou no último fundo aí. Buscando um alvo aí, vamos, estou colocando, tem aí 160 pips aí, vai depender, é claro, do fechamento desse candle aí, de H4 ou H1. Ok, pessoal, vamos então acompanhando a movimentação do preço, a figura do EURUSD.